Ô João, parabéns, o senhor é um cara super premiado, hein? É, tenho um trabalho voluntário, além do Lions, com gestão de micro e pequenas empresas e também de grandes empresas pela Fundação Nacional da Qualidade. Sou examinador há 12 anos desses prêmios e faço um trabalho aí no Brasil inteiro avaliando a gestão de empresas micro, pequenas, grandes empresas no Brasil inteiro. Avaliei nesses 12 anos umas 70 empresas mais ou menos e aí fui reconhecido por três vezes por se destacar no Brasil como examinador do Prêmio Nacional da Qualidade e dos prêmios MPE Brasil e MPE Brasil do Paraná. Ou seja, Coppel agora tem um gestor, um superintendente que vai cuidar do cliente que é a parte mais importante da empresa. Sem dúvida. É, com um campeão em qualidade. É, com uma dedicação, tenho muita dedicação e gosto muito desse trabalho, né? E foi o que me mudou, mudou a minha carreira profissional até. Eu fico feliz porque a qualidade total foi até a primeira ordem que eu assinei como presidente. O conceito evoluiu, né? Sim. O Vladimir é um campeão nessa área. E você trabalhando com ele, quer dizer, existindo um diretor de distribuição e um superintendente com esse padrão, maravilha, João. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.